O filme Homem de Ferro 3 usou a nanotecnologia quando trouxe às telas de cinema a história do cientista e industrial que desenvolve uma armadura de ferro com capacidade de voar. No Homem de Ferro a tecnologia é usada para curar ferimentos e até regenerar partes do corpo. A realidade ainda não chegou a esse ponto, mas atualmente a nanotecnologia já é aplicada em várias áreas da ciência. É possível produzir medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, materiais mais resistentes, computadores com maior capacidade de armazenamento. Como o corpo humano reage a tais inovações? O juiz do trabalho Guilherme Feliciano abordou essa reflexão no terceiro seminário goiano sobre trabalho seguro. Na palestra sobre novas tecnologias e novos riscos laborais, a nanotecnologia foi destaque. Muitos trabalhadores já estão expostos a riscos provocados por novas tecnologias, mas a legislação não acompanha essa evolução. E ainda assim, a justiça do trabalho tem que estar preparada. A justiça do trabalho, especialmente quando começar a se defrontar com essas realidades, isto já começa a acontecer, ela precisa ter em mente, e os juízes do trabalho certamente terão isto em perspectiva, que não há hoje regras legais estabelecidas para a maior parte dessas matérias. Especialmente na nanotecnologia, não há absolutamente nada. Esperamos, isto inclusive disse na minha fala, que o Ministério do Trabalho e Emprego venha desenvolver normas regulamentares que tratem da matéria. Mas mesmo a falta dessas normas, o juiz do trabalho tem à sua disposição princípios jurídicos. E o mais importante deles foi referido hoje aqui, o princípio da precaução. Aplicando o princípio da precaução e tendo a devida informação sobre as revoluções do estado da técnica, o juiz do trabalho, penso eu, pode dar uma resposta adequada a esses novos desafios. O palestrante deixou claro aos participantes que o importante é resguardar o trabalhador. E que mesmo em uma situação de incerteza científica, deve-se privilegiar a tutela, a proteção e não apostar no risco. Para esclarecer melhor essas novas situações, alguns exemplos foram fundamentais. Experimentos demonstram que a exposição de cobaias a nanopartículas, levou ao acúmulo destas nanopartículas no fígado, com inclusive falência de órgãos. Isto não está plenamente construído na perspectiva da ciência, mas o indício demonstra o risco. Ora, numa situação como essa, em um processo industrial no qual se revele haver intensamente o uso da nanotecnologia, me parece que o juiz poderia, com base na precaução, perfeitamente determinar imediatamente que se estabelecessem determinados procedimentos de proteção e de cautela, paralelamente à obrigação de se investir em algum tipo de estudo. Mas é claro que dizer isso em abstrato é sempre muito distante. A possibilidade há. O juiz é que saberá da necessidade ou não de se aplicar assim o princípio, de acordo com o caso concreto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma